Parabéns, 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 Parabéns Parabéns, Parabéns 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 Nosso presidente Bolsonaro Ele indo mergulhar Indo pra Praia dos Milagres Indo fazer um passeiozinho ali de alto mar Em seguida Já tem Vídeo de hoje, dia 1º De janeiro de 2024 Que eu vou colocar na sequência pra vocês Aguenta só um minutinho aí Com isso, por favor Você pode, tá? Por favor Você vai levantar, levanta, levanta Fica assim, vai Vai, roda Vai, roda Valeu Valeu Obrigada Obrigada por ter saído Obrigada Obrigada. O que é isso? Não, só pra falar com o senhor e pra mostrar nada. Eu quero uma foto com eles. A foto aí dos atos. A foto aí dos atos. A foto aí dos atos. Nós deixamos quase. E os bichos são violentantes populares. Nem os bichos foram populares assim. Nem os bichos foram populares assim. Não, 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 não. É a vontade do povo aí. Você tá difícil ver se volta, capitão O país está em crise, pergunte pra quem quiser Agora é retrocesso, estamos andando de ré Tem a pó, cura, gostosa, estamos encontrando mais Putz e a gasolina cada vez subindo mais Quando era presidente, tinha auxílio até pra gente Que pensa tão diferente, que saudade que tu faz Volta Bolsonaro, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade do ódio, amor tá caro demais Volta Bolsonaro, vem correndo, vem de novo Galequimito do povo, que auxilia até pra gente Que pensa tão diferente, que tu não sabe A saudade Bolsonaro, que tu faz Volta Bolsonaro Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês O que tá acontecendo hoje lá na praia Dos milagres em Alagoas Nordeste, nordeste Hoje dia 1º de janeiro de 2023 Falta 14 dias pra mim fazer aniversário 35 35 aninhos É, 35 aninhos E olha só Volto, volto, volto a falar novamente Deixa eu procurar um lugar aqui pra me sentar Volto a falar novamente Sobre O que O capitão tem na cabeça Sabe Sobre o que o capitão tem na cabeça Deixa eu apoiar aqui o celular Apoio Olha só Pensa comigo uma coisa O outro O outro presidente O atual presidente Melhor dizendo O atual presidente do Do Brasil não é o Bolsonaro Mas o povo brasileiro Em sua grande maioria Pode-se dizer assim Tem o Bolsonaro como Seu presidente atual ainda Que loucura, né? Negócio meio estranho Vamos lá De novo Vou tocar nisso de novo O atual presidente sai na rua No meio do povo Sem aquela parafernália De tanto segurança Não O atual Ele vai na praia Com polvão Não O atual anda de jet ski Anda de lancha É Toma pirão Come pirão de peixe Que é bom pra danado Come pirão de peixe Assim Nas quitandinhas Não que nós tenhamos visto Né? Vamos dizer assim É Onde é que está o atual hoje? As últimas informações Que eu tinha Que ele estava numa ilha Numa ilha privativa Se não me engano Das forças armadas Do exército Alguma coisa do tipo Mas era uma ilha privativa Longe do povo Tá aí uma diferença Tá aí uma diferença, né? É Grande 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 O nordeste Vou falar uma coisa pra vocês O nordeste Ele é uma Ele é uma região Muito rica Muito rica Do nosso Do nosso país Mas também É uma região É Onde tem Muito sofrimento Falta de água Escassez de água Dificuldade Água Tem épocas de Seca Que o alimento Fica difícil É Plantio Essas coisas Tudinho de clima Que todo mundo sabe Mas A maior dificuldade Que eu vejo Hoje Que eu vejo Hoje Na cabeça Do nordestino De todo brasileiro Que ainda não Entendeu Que a mudança Pra melhor Do Brasil É Deixar pra trás Esse negócio De De PT Cara Esse negócio aí Não dá certo É só fazer É só Cara Faz uma análise É só Fazer uma análise E pensar Mais com Com o cérebro Esquece o coração O coração é muita emoção É muito Amorzinho Não Esquece isso Pensa com a razão Razão Vocês que moram aí no nordeste Raciocina Meu irmão Raciocina Pensa Nos quatro anos Que o Que o Bolsonaro Teve no poder Enfrentando uma Pandemia Mundial Uma guerra Na Uma guerra lá fora Que interferiu aqui dentro A questão É Econômica Nossa também E fora isso Ainda tinha Os pleitos Aí os Caçadores De bagunça Que fazia Tanta Tanta Informação Errada Com Com as conversas Do Bolsonaro Que ele conversava E a pessoa ia lá E pegava um pedacinho lá E colocava só aquela parte Que Que condenava o homem Né Isso é uma Ó Fica aqui explicado Uma coisa Isso é uma coisa Que eu Que eu não gostava Do Do Que o Bolsonaro Fazia E que próximo Agora Ele Vai Ele Vai Voltar E No próximo Vou te falar Uma coisa Meu presidente Não é pra você mudar O seu jeito Não é pra você mudar O seu jeito Não Mas pelo amor de Deus Tenha lá um negócio Se inscreva Se inscreva Um pouquinho Mais ou menos Logo você vai falar Porque na hora Da emoção lá Você acaba Que fala Muita coisa Muita A verdade Nua e crua Aí os O surubus Pega e corta O trecho Da tua fala E coloca Só aquele trecho Aquele pedacinho Lá Que te Que te incrimina Entendeu? Não pega aquele trecho Lá de duas horas Não Vai lá e corta Dez segundos E coloca Mas Mas É isso aí Mas falando aqui De nordeste O nordeste está aí O nordeste está aí Vento e fofa Atrás do capitão Lá no Lá no Maceió Alagoas É que chegou a notificação Porque agora Eu estava olhando aqui Pensando Se eu falo Não falo Mas é isso aí É isso aí Ficar curioso agora Com a notificação Ficar curioso É porque eu recebi A notificação aqui De um parceiro meu Que acabou de postar Um vídeo Nesse momento Agora Justamente Um vídeo Parecido com esse Que eu vou postar Para vocês aqui Agora Mas não Vou postar Do mesmo jeito Ó Essas imagens Daqui Agora Que vocês vão ver Que vocês vão visualizar Deslumbrar Ficar feliz E alegre Essas imagens É de hoje Dia 1º De janeiro De 2024 Lembrando vocês Que falta 14 dias Para não fazer aniversário 14 dias Meu sonho Meu sonho Meu sonho É eu Conseguir Comprar Um drone Mini Pro 4 Top Vou fazer um canal Ao lado desse aqui Para mostrar para vocês A riqueza do nosso Brasil Nosso Brasil é rico demais Nosso Brasil tem cachoeira Tem rio Tem mata Tem floresta Tem cerrado Caatinga O agro nosso Tu é doido O agro Tinha que tirar essa palavrinha Agro E colocar uma palavra Gigantesca Extraordinária Assim Porque o agro nosso É fenomenal Temos Temos Sol o ano todo Temos chuva Temos Que mais Meu Deus Um clima Adaptável Quase todo tipo De plantação E Solo Riquíssimos Temos minerais Riquíssimos Meu Deus É muita coisa Um dia eu vou conseguir Comprar esse drone E no dia que eu comprar Vocês vão ver as imagens Que eu vou fazer para vocês Para esse Brasilzão Onde eu andar Eu vou subir o drone E vou gravar tudo E mostrar para vocês Belezas naturais A riqueza do nosso Brasil Aí o outro Vai pegar a minha ideia aqui Viu Os outros canais Não tem nada não Pode pegar Pode pegar Porque Tem espaço para muita gente Essa internet aqui A internet é o futuro É o futuro Mas deixa de conversa Olha lá agora Esses vídeos Daqui para frente Agora É de hoje Dia 1º de janeiro De 2024 O homem alto mar Minha chegou Criancinha Minha chegou e falou Bolsonaro Eu te amo É Segue aí Segue aí Dá o celular Rapidinho Rapidinho Vá É para cá Olha Eu quero ouvir Bota aí 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 A gente está de saída agora Para dar o primeiro mergulho Aqui nas piscinas Aqui do foco Valeu E aí Eu quero ouvir A gente está de saída agora Vamos lá Bota aí 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 A Câmara da Penha 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 A Câmara da Penha